Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês das nossas obras dentro dos condomínios, isso mesmo, no 7 Life, Ideal Life e Naturi Park. Com parcelas a partir de 1990, você adquire um lugar perfeito para você e sua família, lazer, área de esporte, tudo para você e sua família passar bem e com segurança 24 horas. Você está esperando o que para realizar o sonho dentro do condomínio. Aproveite e realize seu sonho junto com a Construtora União. Tenho certeza que os benefícios que a Caixa está dando e o brinde desse mês de junho, você vai amar, eu tenho certeza. Entre em contato comigo, Wesley Oliveira, construtor de negócios da Construtora União. Eu quero junto com você realizar o sonho da casa própria dentro dos condomínios mais requisitados aqui da região. São José do Rio Preto e Mirassol, Construtora União. Você sonha, nós realizamos. São José do Rio Preto e Mirassol. São José do Rio Preto e Mirassol. São José do Rio Preto e Mirassol.